Cara, muito! 10 minutos é muito. Pronto, não foi secar um tempo. Falta muito, cara. Ainda tem muita coisa pra jogar. O nome do menor PC do mundo? Não sei, Odaz10. Eu juntei e consegui vender o meu 360. E juntar mais um pouco, comprarei o Série S. Exatamente isso daí, Fox. Muito bem, cara. Eu pretendo comprar o Série S, mano. E pretendo depois, futuramente, comprar uma televisão. Aí eu vou deixar meu filho jogando no One e eu no Série S quando estiver jogando Roblox. Que aí dá pra nós dois jogarmos ao mesmo tempo e eu vou streamar a tela pelo meu videogame. Sacou? E aí quando eu estiver jogando jogos assim, que ele não vai jogar, ele pega o videogame e joga o outro jogo qualquer aqui. Enquanto eu estou streamando o jogo que eu preciso streamar. Vocês são os últimos faltando. Raspberry P4. Esse é o nome do menor PC do mundo. E ele vem completo. Caramba, cara. Não duvido não. Tem umas câmerazinhas de filmar. Pô, que é minha. Menor do que uma moeda. Não é isso não, Davi. Pô, cara. Pô, sai. Amor. Não. Tu tem... Vem aqui ver o Davi com a onda de destruição dele só porque eu não estou acabando a live. O Davi arrebentando o meu bagulho aqui todo. Com raiva porque eu não estou terminando a live. Pô, dá uma negociada lá com ele, cara, pra ele pegar leve com essas paradas, mano. Eu não tenho que terminar a live agora que ele quer. Eita, ó. Mais uma vez sendo invadido, viu? E agora é o Predador, cara. Bom, pelo menos parece, mas... Aí! Caraca, mano. Essa mina é frágil pra caramba. O cara está usando arma poderosíssima. Se esconde, mulher! Desconde, mulher! Onde está indo, cara? Esse mouse, ó. Esse controle, a sensibilidade dele é muito ruim pra FPS. Não vai ter outra arma, não, mano. Só tem essa daqui mesmo. Pronto. Foi. Calma aí, 10-10. Deixa eu pensar em uma piada que eu conto pra tu, cara. Fica tranquilo. Não, não vai se recuperar, não, mano. Tira na bunda, tira na bunda! Morreu! Pronto, está aqui, ó. Deixa eu botar o tablete do moleque pra carregar. É, ó. Isso aí, amor. Continuar o jogo. Eita, mano, que droga! Caraca, ela tem uma arma pica, mano. Ó, tira no pinto! Tá, não vou contar, não. Vou esperar você voltar, mano. Fica tranquilo, na paz. Sem remorso. Sai, por que que eu pulei aqui, mano? Não, sai, 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 sai. Sai, mulher! Não é pra se abrigar, não, mano. É pra pular a parada. Fuge, foge! Eu fui procurar uma arma que eu tô sem munição, cara. Isso, é isso que eu quero. Tá vindo? Tá vindo, mano. Vai fazer limpeza de pele na cara dele, que tá muito esquisita a cara dele, sabe? Obrigado, mano, por matar o cara aqui, que tá com a cara estranha, ó. Nossa, você precisa vir também, cara. O seu povo não merece. É, eu preciso de munição mesmo, cara, pô. Mais um componente. Já dá pra poder abrir e fazer mais uma melhoria no robozinho. Calma aí, robozinho. Vamos lá fazer melhoria no tour. Tá aqui. Aqui, ó. Mais uma melhoria no robozinho. Boa, roboa. Eu me meto, não. Eu sou tranquilo. Ah, o Zayn é vagabundo. O Zayn não sabe de nada, não. O Zayn só quer saber de se meter. Pega a armadilha de choque. 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 Maneiro, mano. Vamos lá. O Zayn é ocupado. Como é que eu uso essa parada? Era isso que eu tinha que fazer? Esperando que eu tenha que pegar uma missão, mano. Eu não sei botar a armadilha como aí. Mule no chão. Segura no LT. Pressione Y. Para, Jack. Solte a armadilha de choque. A gente segurar o Y. Não basta pressionar o Y. Bora, mano. Essa eu gostei. Essa eu gostei. Ah, não. Essa aqui é amigo, cara. Já ele tem que ter bala no amigo, mano. Ah, nem precisou. Pode tirar daí, ó. Vamos tirar a munição. Vamos lá. Comi três pratos de refrigerante quente. Tô mais inchado do que porco velho. Ah, fica assim não, gente. Isso faz parte, mano. O cara fala pouco palavrão nesse jogo, né? Muito maneiro. O cara fala pouco palavrão nesse jogo, né? O cara tá mirando na cara. Caraca, mano. Onde é que o cara tá? Eu nem percebi, mano. O cara tá mirando na cara. O cara tá mirando na cara. Caraca, mano. Pega a psicolinha braba, cara. O cara tá mirando na cara. Pronto. Peguei ele. Muito pouca munição, cara. Tem que trocar logo. Carregar tudo. Ah, não. Demorei demais pensando na munição. De novo, cara. Eu não estou conseguindo ver de onde eu estou levando tiro dessa vez. Vamos abrigar para poder enxergar para não ficar caindo no chão, mano. Não quero ficar morrendo, não. Pronto. Tira na bunda, tira na bunda, tira na bunda! Pronto. E aí, JP? Eu acho que lembro sim, mano. Como é que você está, cara? O que é que tem Sheer sem um Fox? Me explica aí, mano. É, cara. Esse jogo é intenso. Ao contrário do Outlet. Ah, eu fiquei de fora. Eu não acredito. Caraca, buguei para dentro. Vai entender, mano. Valeu, Zé. Vamos! Parando que estamos aqui, do que precisa! Nenhum grupo, sentado, Sheer! Deixo da oficina! Molecada, temos que dar a cobertura! Fala aí comigo, JP. O que é que tu manda de bom para mim hoje aí, mano? Como é que está o teu estado aí? Está muito... Caraca, mano! O maluco me acertou muito. Ah, é? Eu também não entendi, não, mano. Eu acho que era para poder me trollar, para poder eu pensar que você me doou 100 bits. Deve ser isso, mano. Mas aqui o meu bot avisa, então sim, não adianta você escrever que se o bot não me alertou, é que não rolou. Caraca, mano, estou dando muito mole. Eu estou esquecendo que eu estou no meio de uma guerra, cara. Eu acho que eu estou indo. Vamos ajudar eles! Ataque-o! Não tenho nada não, estou ficando cercadinho! Quando a gente está sem munição, a gente arrisca! Não tenho muito o que fazer! Tive que usar a serra para poder coisar! Ah, é para cá mesmo que eu tenho que ir! Chegamos! Vocês estão chegando? A gente tem um super back! Mas o único que sabe dirigir foi levar! Não dá para sentir! Não dá para sentir! A gente tem um super back! Vamos lá! Vamos! Vamos! Só que eu preciso saber cadê eles É aqui que é a zona de guerra Opa Caraca, esse jogo aqui Manda a pilha toda embora, né, mano O que o controle vibra, Junior Tu não tem ideia, cara Tu pode estar jogando qualquer jogo Que eu irei vir aqui fazer presença Obrigado, Junior, valeu mesmo, cara Cara, treme muito, mano Tu não tem ideia, cara Isso aqui é um consumidor de pilha, mano Ainda bem que esse controle Piratex aqui Ele não é de pilha Se fosse, eu acho que eu já teria trocado de pilha Acho que seis vezes Cara, eu tô querendo ir pra guerra, cara Tô querendo matar uns monstros, tá ligado Porra, eu peguei minha armadura aqui Do robôzão aqui Não posso matar ninguém Escolar, acho Ah, aqui ó Enfermaria, está em enfermaria Cara, eu não sei se você já viu Pegou um Não desista O maluco passou o cara na serralheirinha também, mano Não deu de pena, não Enfermaria, segura Enfermaria, segura Enfermaria, segura, o fone Dá pra ajudar sim, eu sou brabo, mano É, vamos lá Vamos lá, vamos lá O caminho é esse aqui, ó É, 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 é Verdade, Júnior Do jeito que as coisas estão Não sei se falar Cara, eu não acredito Eu vou morrer se for esse robô gigante Ah, não, o robô explodiu Que droga Eu explodi dentro Eu não apertei o X a tempo Passa aí De LED RGB Cara, aí eu tô ligado Numa parada assim O 1010 Olha os monstros chegando Mais munição Não, no momento eu tô jogando com uma menina Mas Antes eu tava jogando com um cara Deveu um portão As pessoas vão mudando Já variando Entendeu? Mas Eu acredito que aquele outro Eu sei que essa menina É a personagem principal Desse jogo Eu não sei se ela é a personagem principal De todos, sabe? Pô, tava tão fácil de vencer Eu dei mole pra caraca Eu tenho que subir Cadê a escada? Eu vou subir esse bagulho Munição Munição Tá aqui, ó É, filho Calma Não Por que, meu filho? Eu quero, cara Não, Davi Fala, meu filho Zion, sai Sai Não, meu filho Fala Tá, deixa eu ler aqui Deixa eu pausar Sai 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 daqui, Zion Vai lá, Davi Pra levar ele Que ele não tava obedicionando Ele quer ficar agarrado em você Tinha uma mulher Que quando jogava Esses jogos De ação Ela toda hora Colocava o controle pra baixo Achei muito suspeito Muito suspeito Júnior De verdade Mano, qual você acha melhor Comprar mouse 27 reais De sem LED Ou comprar um 28 RGB Mano, aí depende muito Se o mouse RGB For bom, mano Me manda uma foto Pra eu ver Os jogos do Game Pass Cara Eu vou te mandar Vou te mandar Calma aí Eu vou te mandar assim Eu vou fazer melhor Vou ver se eu acho O link de um vídeo Que eu vi ontem Mostrando todos os jogos Do Game Pass Pronto, a mina foi parar na barriga Eu vim salvar ela Caraca, ele funciona muito bem Eu tô ajudando agora os caras Caraca, essa moda Essa despertiva é legal De novo Eu vou deixar a riada Eu vou deixar a riada Vai lá Dá pra matar os próprios Dá pra matar os próprios aliados Se eu posso matar os aliados Eu vou matar os próprios aliados Eu tô sacaneando Eu tô jogando contra Não, não fica atirando Eu vou atirando assim não Fica na paz De novo De novo É verdade São mais de 300 jogos Atualmente Mas eu não vou atacar meus aliados Não vou atacar meus aliados Humanos Humanos Eu vou atacar os humanos Não, é sacanagem Eu não tô controlando mais o boneco Ele tá batendo nos caras sozinho Ah, a culpa não foi minha não Não fui eu que fiz isso não Eu ia usar ele pra poder atacar os próprios inimigos Mas não deu Ai, caraca Que droga É, cara É o antigo licença Na minha época A gente pedia licença A gente fazia esse camão de licença Aí tu pedia licença, tá ligado? E aí ninguém podia Tipo, te pegar no pique-pega Coisas desse tipo É o pause Da brincadeira nossa Lembra, Júnior? Do licença? Mas tinha que fazer o sinal com a mão Licença Se você não fizesse o sinal com a mão E pedisse licença O licença não valia não, mano Valia de nada Não era, amor? A mesma coisa Se você só fizesse o sinal E não falasse Caraca, o personagem principal Voltou com o braço de escama De dragão E a cara rasgada E a cabeça careta Viu? Quatro meses depois Houve um incidente aí com ele Ele voltou agora Todo esquisitão assim Foi mal das dez Foi mal das dez A gente tá me pegando, cara Só um instantinho Só um instantinho Deixa eu ver o negócio aqui Opções Não Esquema de controle Campeonato Pananá, Pananá Atirador Não Padrão Acho que tava no clássico Deixa eu só ver É, padrão Tá, calma aí O jogo É porque eu mexi antes Por isso que eu acho que eu mudei Porque não era naquilo Que eu queria mexer aqui É, volume mestre Não Volume com voz ligado Efeito sonoro Ligado Diálogo Cara, eu vou aumentar Só um pouquinho o diálogo Porque eu tô achando O diálogo deles muito baixo Tudo bem que a voz deles tá cheia de atraso Mas Foi um produto completando o outro Na aquisição do Xbox No ano passado Comprei a TV 4K Para a nova casa Depois um soundbar Tudo na promoção E o Xbox Sai um som animal Porque tem o Dolby Atmos E é compatível Assim Acertei em cheio Verdade, Junior Mandou Muito, mano Então, mano É isso aí, cara Tem que sempre ter, mano Não tem como não ter Tem que ter um videogame Para você, mano Até para você conseguir jogar Com o seu filho Você conseguir jogar comigo Quando o seu filho Não estiver jogando Porque você sabe Que ele vai crescer E aí ele vai crescer E não vai querer jogar Sempre os mesmos jogos E aí Tem que ter um outro bagulho Para poder você conseguir Acompanhar ele Junto com os jogos Que ele tá jogando Tá ligado? E por aí vai É, tem que ficar por aí, cara Até porque se você mandar Para a casa Lá da tua mulher Tá arriscado O garoto Não jogar O videogame Porque você sabe Que Ela não gosta De jogos Mas Uma hora Tem que ir para lá Sim, cara Já que você comprou Para ele se divertir Para ele se distrair Vamos pegar granadas Mais granadas É verdade, amor Eu errei A tonotação Beleza Duas principais Uma secundária Algumas granadas Eu acho que eu tô pronto Para a próxima, cara Daqui eu tenho que ir Para onde? Subir escada? Não Pô, meu filho Falta um bocado ainda Meu filho Você tem que se contentar E se comportar, cara Caramba Esse daqui vale por 3 Esse complemento Que louco Já é para poder Fazer a alteração Mesmo aqui Rápido Eu vou saber agora Como é que eu faço Para sair daqui De dentro Mano Já coletei tudo Não Tem outro bagulho Aqui, ó Aqui na coleta Que é a alavanca Para poder abrir A parada Maneiro Gostei É 10x10 Ele tá na live Ele já fez até uma conta Secundária Para conseguir brincar Aqui, tá ligado? Beleza A gente tem que O caminho é bom Não Sem guardar a arma Nada de guardar a arma Será que eu vou precisar Guardar a arma? Acho que eu não preciso não Mano Eu tenho que entrar Aqui na máquina Não Não Acho que não É só Ó É o snowboard Não preciso guardar a arma Só se eu quisesse levar Alguma sobressalente Mas Vou levar nenhuma não Essas armas Que eu tenho Já são suficientes É, cara Ele tinha feito Uma conta Uma conta Secundária Para conseguir falar Aqui na minha live Caraca Essa parada Tá maneiro, mano Aí Gear 5 Tá muito bom, cara O RT Eu acho que faz correr Ah Faz andar Segurar Segurar o RT Ela infla O paraquedas E a gente consegue andar Se eu parar Se eu soltar o RT Ela não anda Ela para O treino Ela para Tá ligado É De maneira, né Faltam as manobras Estilo snowboard Tá tudo bem? Bom A boa notícia É que eu estou começando A entender como isso funciona O que tem sido uma bela Também Caraca, pessoa Isso é mó da hora É É Tá sim Mesmo assim Obrigada por perguntar Como eu me sinto Valeu por pilotar Tão cansativo Quanto parece Muito obrigada Não, é maneiraço Cara Muito divertido Pilotar a parada Mano Tu não tem ideia Ei Sinto muito pelo modo Como o JD te tratou lá na vila Muito Que jogo bonito, cara Nem parece geração antiga Tá muito lindo Muito bem feito Só não gostei da dublagem Eu achei que a dublagem Ela tá muito fora Do time dela E pelo que parece Essa parede é bem recente também Definitivamente a nova Vamos dar uma olhada E achar um jeito de abrir isso Na verdade Tem uns cristais aqui De gelo Ó Joguei aqui um slime no corpo Pra ficar mais curtinho Ei, olha lá Renove esperança? Não As coordenadas do Marcos Ficam a Nordeste Não para, excelente Só preciso abrir caminho Para o bote Sabe o que me deixa puro? Eu já tatei todo amiguinho Do meu pás Tipo Como isso foi com você? O JD colocou ele Tem missões juntos por mim Esperava que Fala pra poder botar A conta secundária dele Pra ele vir Ficar conversando com a gente Dá uma olhada O JD acabou de deixar o mapa da área Pô, tem mapa agora Da hora Tá, vamos lá Bora Acho que lá já abriu Deixa eu só confirmar Pronto, do nada Virou mundo aberto Agora tem mapa Não, não abriu Voltarei correndo lá Vamos ver o que vai dar essa parada aqui Valeu 1010 Tá suave, mano Ah, abriu a porta aqui Não, já tava aberto Não, abriu essa porta daqui Pronto 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 Saiu atrás do portão Isso é da hora Eu queria abrir o portão Pra poder passar Com aquele carrinho Eu acho que seria A vantagem mais vantajosa É, pelo visto Eu tenho que chegar em Nova Esperança A pé Andando Sabe Não vai rolar Chegar lá em Nova Esperança Podia dar um slide cancel Pra ser mais rápido Já que não dá pra chegar Em Nova Esperança Com o bot Com o bot A vela Ué Eu não posso passar daqui Tá Por que que ele não pode passar daqui O que que tá acontecendo aqui Eu vou ter que voltar lá Naquela sala Pra ver qual é Eu acho que vai ter que abrir Mesmo o portão Vamos lá Ver como é que eu abro Aquele portão Rio Bonito Cara, já ouvi falar Juno Mas conhecer de mim Não Infelizmente Mano Pelo amor de Deus Era isso aqui O tempo todo Eu não via Cara, falhas Falhas de quem já jogou O jogo pela primeira vez Só quem já jogou O jogo pela primeira vez Na vida Que sabe como é Que essa parada A gente não sabe tudo E vai descobrindo No decorrer Olha Isso foi Tá legal Terminamos Vamos voltar pro bot Então Vamos voltar pro bot Mano Bom, tô tentando Bora Bora O que pode ter de bom aqui pra nós? Vamos ver se tem loot, 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 loot. Não, sem loot dentro do tênis escarrilhado. Tem uma parada aqui, uma foto. Soldado morto, olha. Deve ser o soldado com a mãe quando ele era mais novo. Mas não tem loot. Isso aqui a gente ia lutear, pegar munição, vários bagulhos. Só que não. É normal, acontece, mas a gente tem que ir, né, cara? Tem que tentar, né? Se a gente não... Como é que fala? Não explorar, não vai saber nunca. Kate, as coordenadas estão depois daquela ruptura. Hora de estacionar essa coisa. Vamos lá, mulher. Digo, digo, deve ficar no meio dessa floresta. Isso aí, ó. Calma aí. Quem são os tratamentos que foram acertos? Tem um lote? Acha que era da rima do Oscar? Talvez. De onde será que eles foram? Tudo morto. Tudo morto. Pô, onde será que eles foram, né? Eita. É bem alto, hein? Tipo nada, né? Pulou alto assim, tipo nada. E aí, filho do Ghost, tudo bom, cara? Seja bem-vindo aí no canal. Como é que você tá, cara? Não tem instalação nenhuma. Só uma floresta. Ó, o Júnior. Cara que faz conteúdo de Cavaleiro do Zodíaco é do Rio Bonito, município do Rio de Janeiro. Eu tô ligado, eu tô ligado. Pô, até por isso, ele conhecia a Araruana e falou que foi aí uma vez comprar piso. Segredos, é? Pô, cara, ele saiu de Rio Bonito pra vir comprar piso aqui, cara. Pô, eu sou a Tica. O meu irmão Tique e o meu pai estavam aqui. É verdade? É verdade, Tica, Tico, Tique, Trique. É isso aí mesmo, mano. Como é que você tá? Boa tarde, boa noite, sei lá que horas são. Acho que é boa noite. Ótimo. Seja bem-vindo aí na live, cara. A gente tá no lugar. Opa! Caraca, não é assim mesmo, mano. Tô não. Tô em calma, não. Só tô na live. Eu não consigo abrir cal e o chat ao mesmo tempo que no meu celular. Não, sem zabuca, sem zabuca. Eu gosto da zabuca, mas sem zabuca. Eu não tô, não, cara. Porque o que acontece? Meu celular, ele não vem com todas as opções dele ativadas, sabe qual é? E aí, o que que acontece? Pra poder eu conseguir fazer a parada aqui, a live e ter o chat, eu tenho que usar o celular. Porque eu streamo pelo videogame. E aí, se eu abrir a cal, pra poder eu ouvir alguém na cal, eu sou obrigado a fechar. E aí, lembra ou não lembra o Good of War Ragnarok, hein? Só lembrou eu o Good of War Ragnarok, esse daqui, ó? Só que o jogo, esse aqui eu acho que é o primeiro, né? Sei não, suspeita esse bagulho, hein? O que? O senhor tá caindo! É a necessidade! Não para! Temos que achar a nova esperança! Aí eu, pra poder, eu não precisar fechar o chat, pra se alguém aparecer aqui, eu acabo não entrando na cal. Pô, eu só faço cal se... Eu só faço cal se... Fora de live, tá ligado? Quando eu tô offline. Ó, essa técnica aqui, ô Junior, de subir muro, ela é real, tá? No quartel a gente aprende a fazer essa parada, mano. Pô, acaba com ele junto comigo aí, mano. Pô, acaba com ele junto comigo aí, mano. Pega a munição, vambora! Pega a munição... Vambora! 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 Pega a munição! Boa, muito bom, mulher A mina é cruel, essa mina aqui é sinistra, eu gostei de jogar com ela Eu imaginei que eu fosse gostar de jogar com essa mina aqui Eu quero saber mais da minha web família Porque o meu irmão Tic falou que o pai tinha uma amante E eu queria saber mais É, mano, é brago, essa parada aí Ele tinha a amante, a namorada e casou com a cunhada Depois ele descasou, casou com a namorada de volta E aí é isso aí, mano E o irmão dele, o web irmão, a mesma coisa Tá, calma aí, primeiro vamos ver se tem Família Tic Tac Família Tic Tac Tá, tem uma privada por aqui, sem catota É, vamos lá, se a gente não ficar esmagado aqui Acho improvável esse movimento dela aí Mas tudo bem, passar por baixo da parada tão estreita Talvez o quadril não tivesse tanto movimento pra isso Mas no caso do homem, né, a mulher costuma ter mais elasticidade Marco, achei o corredor e a porta circular também Parece que explodiu Ah, é mesmo Na verdade fui eu Tinha esquecido E a porta Bom, achei outro jeito de entrar O laboratório tá cheio de tanques gestados Aí vocês vão saber Tanques gestados Entendido Tá parecendo um rapaz de mais cedo Tá legal, você ouviu, né É não, cara Porque o Tic, ele tem uma web família do jogo do Adote Me, cara Então lá ele tem o irmão virtual dele Que casou com uma menina Que virou a cunhada virtual dele E ele casou com outra menina Aí depois, eles trocaram de esposa virtual E aí o Tic tinha namorada, tinha amante, tinha esposa E depois a esposa virou esposa de novo E por aí vai lindo, tá ligado Tá ligado? Ai, caraca, o cara voa isso aí muito rápido, mano. Tá, praticamente escapei na hora. Não chegou a ser perfeito, mas... Vem, mano. Vem, mano. Vou tirar essas espinhas da tua cara. Tá, tá, tá com a cara amarrotada aí, cara. Olha pra cá, mano. Olha pra mim, mano. Pô, cara, não pare de olhar pro robô, maluco. Olha pra mim pra dar tiro na tua cara, mano. Aê, cara. Muito bom. Ó, esquiva. Ah, mentira. Cara, eu sou um pouquinho folgado. Eu vou tentar com a pistola. Que medo. Ah, já acabou. Já morreu. Poxa. É o Kratos da Deep Web. É o Kratos da Deep Web. Deixou munição no chão esse malandro? Não, né? Ele só tinha um bastãozinho de porrete, né? Mano, dá pra pegar o porrete do cara, mano. Ah, eu tenho que trocar por uma arma principal. Pô, cara. Eu vou trocar por essa daqui, mano. Eu sei que tem munição, mas eu gosto muito mais da outra. Com essa aqui eu vou enfiar a porrada em todo mundo. Ó. Caraca, hein. Boa escolha, né? Bom, vamos recarregar aqui a munição. Vamos ver se acha mais algum loot. Loot, 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 loot. Sem loot. É o Trick agora, Trick? Como é que você tá, cara? A Tico Ticabum veio aí, cara. Tô zoando, mano. Desculpa, eu não aguentei, cara. Foi mais forte que eu. Ah, foi daqui que eu vim, né, mano? Arrombamento de porca. Bum. Boa. Caraca, maluco. Que da hora, cara. Caraca, maluco. Que da hora, cara. Caraca, maluco. Que da hora, cara. Caraca, é lindo. Ah, acabou a munição da arma. Ela tem munição, cara. Como é que eu carrego a munição desse troço gigante? Jack, o copo. Nabe. 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 É, cara. Tem que mandar eles criar conta pra eles virem aqui, cara. É que você tá dando muita liberdade pra eles, cara. Você não tá sabendo educar os seus filhos. Ai, ai. Tá, vamos lá. Fazer a melhoria nível 7 aqui. Pronto. Agora acabou as melhorias de saúde. Agora o resto das melhorias é tudo a última melhoria, tá ligado? Deu pra entender? Deu pra entender, né? Que o resto das melhorias agora é tudo melhoria. De outra parada. Que não é de saúde. Ah, acabou a munição do meu bagulho, cara. Eu tinha que ter guardado pra um chefe final, né? Vamos voltar pro Dead Center. Pô, que vacilo, mano. Olha o Julio chegando. Acabem com eles. Eu acho interessante que o macho grita pra mina. Acabe com eles. Tipo, eu vou ficar aqui. Vai lá. Tô colocando tudo em você. Tu é sinistra. Ao invés de ele gritar, vamos acabar com eles, né? Tipo, plural, né? Não. Tá nem aí pra nada, não. Ele manda mó singular, tá ligado? Tô sangrando! Ah, eu também, mano. Tô me sangrando junto. Ele já era. Já era, mano. É isso aí, mano. Tico Ticabum. Pra gente saber quem é, né, Júnior? A gente precisa saber quem é Tico Ticabum, mano. Cara, eu vou pegar minha arma de volta. Essa daqui não tem munição. Vou guardar essa cara. Não, ela continua... Ah, quebrou. É. O que eu vou fazer é isso aí. Eu quebrei. Eu não sabia que ia quebrar, não, Júnior. Pô, ninguém me avisou, cara. E olha lá. Tá, eu tenho que ir pra onde agora, mano? Não sei pra onde eu tenho que ir, não, mano. Eu tenho que voltar mesmo. Eu tenho que sair daqui. Qual é a da parada? Pô, vim aqui só pra isso. Pra poder levar tiro e mais nada. Não, não é aqui, cara. Vai lá, mano. Tranquilo, suave, ô Tric. Tamo junto. Deixa eu entrar aqui de novo nesse bagulho aqui, vamos ver qual vai ser, ó. Tá, aqui tinha monstro, eu matei. Tá, acho que eu fiz tudo aqui, ó. Agora é voltar e encontrar um caminho de volta, né, pelo visto, né. Chegamos aqui, encontramos que eu não tinha mais ninguém e agora é hora de voltar e contar pra todo mundo o que que a gente encontrou. Porque a gente encontrou o Good of War Ragnarok. Que tava vazio. Nem o Kratos tava aqui, ó. Cara, não é por ali a volta, né, ó. Esperar esse menino da bandana chegar aqui. Chega aqui, mano. Pra ver se tu vai falar alguma coisa pra mim, se tu vai dar pezinho, qual vai ser o lance. Não, não fala mais nada. Opa, opa, será que foi debaixo do caminhão? Não, não é por debaixo do caminhão. Será que tem que soltar o freio de mão do caminhão? Não, não tem interação com o caminhão e o freio de mão. Não, não fere o gelo. É. É aquela hora que a gente tem que procurar o que fazer. Temos um tronco aqui. Que possivelmente também não irá cortá-lo. Suprimento. Ah, tem uma mão. Tem uma mão aqui, mano. Valeu, Trik. Obrigado, mano. Tá sendo muito boa até agora, mano. Não tem do que reclamar, não. Eu vou ter que esperar pra poder eu sair correndo e usar essa paradinha pra eu passar debaixo do veneninho amarelo, mano. Amém. Amém. Amém.